Fala, galera! Bem-vinda ao nosso canal. Boa tarde a todos. Se inscreva no canal, deixe seu like, deixe sua participação. Quanto mais inscritos a gente tiver, mais a gente vai representar vocês, mais a gente vai trazer conteúdo. Matheus Pereira falou. Essa novela que é uma novela mexicana, né? Mas vamos ver se vai ter final feliz para o Botafogo, né? Matheus Pereira é atacante, joga de ponta. Muita gente fala que é um jogador que é para encher aeroporto e ele falou lá no Aulilá. Lembrando, ele não vem jogando, né? Ele foi afastado, não vem sendo nem relacionado e ele falou o seguinte. Olha, quero seguir novos caminhos ou na Europa ou em outros campeonatos. Ele não deixou claro o Botafogo, mas isso é bom, né? Que tira um pouco da pressão, né? De falar, ó, o Botafogo está aliciando o jogador, o Botafogo está pressionando. Não. Ele foi sincero, disse que pode ser na Europa ou também outras possibilidades. Lembrando que lá em 2022, ele já falou da possibilidade de jogar no Botafogo, né? O pai dele fez campanha, ele fez campanha, tirou foto com vários jogadores do Botafogo. E é isso, vamos torcer. Espero que essa novela se resolva e espero que o Botafogo ainda esteja ali monitorando esse jogador, que é um jogador diferenciado, é um jogador realmente que chegaria e colocaria o Botafogo num nível acima na disputa dos campeonatos. Valeu, galera! Tamo junto! Se inscreva no canal, deixe seu like, deixe sua participação. Quanto mais inscritos a gente tiver, mais a gente vai representar vocês e mais a gente vai trazer conteúdo. Beijo!